Eu vou anotar o número do seu carro e o senhor vai ver só o que lhe acontecerá. É? Espera aí que eu te dou o lápis. Aonde está, seu boné? Está aqui. São 20 cruzeiros de multa. E a sua gravata não está? Esquecer, não sou doutor, também? São mais 20 cruzeiros. O que? 40? E os seus documentos? Documento eu guardo na Cirola. Guardo aqui para não perder. Deixe-me ver. Espera um pouco aí. A aposentadoria atrasada. Carta do interior. O senhor precisa registrar esta carta. Eu sei, seu guarda. A gente é pobre. Eu estou estudando um fio para doutor e... Está bom. Vai embora. Vai. E a carta? A carta o senhor vai buscar no plantão do trânsito. Está bom. Está certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.